MÚSICA Gol Na moral, na moral Liliu Gol Diogo Vem pra marcação Lateral Matheus Cruzou pra Liliu Vai pintar Preparou Bateu Na moral, na moral Liliu Gol Gol Passando por ali O Matheus do O Rouba a bola O Paranaclube Tem contra-ataque Vem o Liliu Acelerando Tem o Romarinho Bem aberto A bola chega nele Chegou mais atrás Olha o chute Gol Gol Maioria Tag branco dentro da área O escanteio curto é cobrado Tem desvio Olha a bola na trave Gol Golaço Gol Vai levantar na grande área Preferiu o toque esperto Ajetou João Gabriel Preparou Bateu Cruzado Vai pintar Mateiro Com o gol Pra fora Do gol Tricolou Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Tricolou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'm a true champion 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 I'm a true champion